Fala galera, fala pessoal, Ricardo Souza para mais um vídeo, pessoal, bem-vindo ao meu canal, você que vai chegando agora, antes de começar o vídeo aí pessoal, quero mandar um abraço aí para o Vinícius Soares, tá, que ele entrou em contato comigo aí, fala sobre isso aqui, é o Criatório Taperuá, tá, ao Tony Sacramento, ao Daniel aí do Pomar do Mendes, certo, a Luciene do Cantinho de Sorrisos, tá, do canal também, canal muito bom, indico todos esses canais para vocês aí, ao Everton Lima, tá, que ele pergunta qual é o enraizador que você indica, bom, Everton, o enraizador, na verdade, que eu já falei para você em vários vídeos, tá, enraizadores, eles servem para dar suporte a você, tá, o que vai fazer realmente a Estápia funcionar, é técnica, tá, é o bom uso da Estápia, tá, você fazendo da forma correta e um bom enraizador aí que vai dar o suporte, certo, é, a Glácia do canal sempre plantando também, sempre tá, tá, interagindo com a gente, tá, a Simone é parecida, tá, pergunta aí sobre um enraizador bom para roseiras, aí, é a mesma coisa que eu falo, eu faço estaquisa com roseira sem uso de enraizador, é, a roseira é bem, bem fácil de pegar, agora sim, tem certo macetes aí, que a gente faz que, que facilita, né, no enraizamento, tá, outra hora aí, que eu tiver um tempinho, eu pegar, conseguir aí uma destaca de roseira, que eu vou tá fazendo aí para vocês verem aí, tá, é, outro, é, outro abraço aí para o Jaime, que pergunta se a babosa funciona como enraizador, que ele tá vendo aí alguns vídeos sendo lançado aí, bom, o que eu digo para vocês, que eu já falei no outro vídeo, a babosa na verdade ela só serve como cicatrizante, tá, isso aqui é falado pelo engenheiro aqui da minha região, tá, é o engenheiro agrônomo, é, o Jaime Calheiros, tá, eu vou deixar o link aí embaixo, abaixo do vídeo aí para vocês verem o que ele fala sobre, é, é, esse, o uso da babosa como cicatrizante, tá, para planta, se você faz a sua poda, o ferimento na planta, você passa a babosa para evitar que os fungos se proliferem e, 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 e vai levar a sua planta a morte, agora como enraizador, não, não, não funciona não, não tem nenhum componente enraizante que, que faça, é, enraizar a planta não, tá, isso aí é, 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 mito, isso aí não, vai nisso não, tá, é, aqui, é, a Tânia Maria, ela pergunta, é, ela tem dúvida eu vou usar o forte enraizador para estar aí, enraizando aí algumas flores e eu vou estar pegando material com os emendas, que é meu amigo, que ele tem um, um horto, tá, ele, ele, ele vende, ele, ele, ele trabalha com plantas ornamentais, frutifras, tapetes de, 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 de grama, etc, então eu vou até ver se eu consigo, é, fazer um vídeo com ele, que ele é meu fechado, assim, eu não gosto muito de filmagem não, mas eu tô negociando com ele aí, eu acho que em breve eu tô conseguindo fazer um vídeo com ele, mas eu vou conseguir o material com ele, esses dias aí, hoje é feriado, é que hoje é segunda feriado, tá, é, pois bem, qual é o intuito desse vídeo aqui, pessoal, é, sobre mudas de, de, de plantas, eu não tenho plantas grandes aqui, todo mundo sabe, eu só faço mudas, por quê? Porque eu levo essas mudas aqui, para o sítio da gente, sabe, é que eu já falei lá no início do canal, a gente pega, leva a muda para lá e, e já tem alguns que já estão até frutificando, já, eu já mostrei em outros vídeos aí, lá no sítio, e, e, em breve, vou estar mostrando muito mais aí, porque quando eu fui fazer as filmagens lá no sítio, eu passei 15 dias lá, tava chovendo bastante, e, quase, eu saí de casa, mas, próxima vez que eu for agora, vou estar fazendo filmagens novas, tá, mostrando, até as graviolas lá, que são mais de 50 pés de graviola que eu tenho plantado, bom, é, o intuito desse vídeo aqui é o seguinte, é, sobre mudas de plantas, que, algumas pessoas aí, até no canal, não é nem tanto, no canal, algumas pessoas, pergunta se eu vendo, é, mudas, é, sementes, e, e, na página, é, quase que, diariamente, pessoal, até de fora, pessoal do Japão, Portugal, se você viu um vídeo anteriormente aí, que eu fiz, sobre, é, meu Deus, não sei se foi pitaya, foi um vídeo que eu fiz, antes de essa aqui, foi, é, com o germinar sementes de, até moia, isso, foi até moia, é, uma pessoa entrou em contato aí, rapaz de Portugal, tá, e ela tava querendo, é, é, querendo um bota de uma planta aí, tá, é, 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 uma tal de, oifra, que ela, ela é muito, vou fazer até o vídeo, hoje, e postei sobre essa planta aqui, eu comecei a estudar sobre ela aí, e essa planta, ela tem aqui, na região da gente aqui, vou até conseguir umas sementes de, ela tá plantando aí, com a planta, ela tem um poder de nutrição, bem acima, bem elevado, acima das demais, se você quiser dar uma olhada no vídeo aí também, tá, que eu postei aí, é, oifra, é, eu vou deixar o link de embaixo também, aí, para você estar dando uma olhada, nessa planta aí as pessoas ficam me perguntando é diariamente lá na página se eu vendo muda de planta e ontem eu fui comprar um milho lá na quando eu compro sementes também eu compro milho lá vendi sementes milho etc ação e a pessoa me pediu querendo comprar uma muda de carambola rapaz aí mas é que o detalhe é que eu falo é para as pessoas que se que para aprender planta é só pegar plantar germinar e você pega a muda e sair vendendo não tem que ter uma certa restrição só tem uma certa restrição você o primeiro que é porque é segundo o ministério da agricultura o a venda de planta irregular clandestina ou seja você tem que ter um cadastro cadastro lá no ministério da agricultura e pesca e meio ambiente é um certificado de registro é emitido pelo anda a da pete é mais ou menos isso aí pessoal tá e o outro é um certificado investido pelo mapa tá é que é o que é o ministério da agricultura pesca e para isso abastecimento e mais ou menos por aí pessoal abastecimento então você tem que ter se alguém souber muito mais do que eu aí me deixe aí nos comentários que eu sei bem pouco disso aí você tem que ter um cadastro tá se você for pego o muda de plantas tá vendendo transportando e comercializando ela sem esse sem esse devido registro aí você vai pagar uma multa tá é você é multado e a multa não é não é pequena na multa é minha minha área elevadinha certo e por isso que eu não comercializou muda de planta eu tenho até um projeto aí mais à frente que eu não sabe o que meu projeto de orgânico futuramente eu comercializar muda de planta tá mas aí para mim fazer esse processo aí para mim comercializar vender sementes até sementes você tem que ter esse cadastro aí tá porque porque eu já falei com você segundo o ministério da agricultura as mudas trazem risco os podem estar contaminadas e se uma ameaça a sanidade vegetal das regiões ou seja é proibido quem vende sementes que são aqui que eu compro são lojas tá e eu pego muitas sementes também de mercado livre mas é pronto o meu uso próprio é pra você que da gente não tem problema né mas para comercialização é extremamente proibido tá pessoal vou deixar bem claro pra vocês aí que as pessoas pedem uma muda a mim eu dou a situação de muda já se eu for fazer a quantidade a contabilidade aqui de quantidade de mudas que já fiz doação aqui eu não tenho uma média não mas que foi bastante foi muito mas muito mesmo mais ou menos uma margem tá é só de carambola aqui que o que eu produziu que 30 aqui só fiquei com as três aqui com 33 pés de carambola aqui eu acho que eu fiz a doação delas total tá entre outras aí que eu já doei também e mandou morava no outro bairro lá também tem muitas frutíferas lá que tá tendo nas praças lá em canteiros tá aqui efeito doação só botar o pessoal bom a minha dica foi essa aí tá respondeu a pergunta de algumas pessoas que tem essa dúvida aí se eu pudesse eu não nem vendia fazer para a doação isso para as pessoas que me pedem aí o maior prazer mas implementar não posso porque eu tenho medo né de acontecer algum problema aí tá problema pra mim né tá bom pessoal como essa fica a dica pra vocês se vocês quiserem viver e vender plantas que é um trabalho que quando você começa a querer vender plantas para sobreviver disso aí é um é um moto uma outra ideia é dar um bom rendimento que hoje em dia as pessoas compram bastante plantas até um amigo meu amigo que que trabalhava comigo no varejo aí hoje vende vive de vender plantas e graças a deus ele vive muito bem diga-se de passagem tá mas para que você faça isso primeiro meu amigo ele tem nota fiscal tudo certinho tudo com certificado zinho dele certinho e sem problema nenhum você pode transportar sua planta para lá e para cá certo estão com o sonho de fazer o seu projeto aí e também entrar de cara só no projeto porque quando você começa a produzir muda de planta aqui dá um trabalhozinho do nada eu só pensei que só colocar semente e regar não tem muito cuidado chuva água só pragas aí é muita coisa é um serviço muito minucioso tem até que até estufa né pra gente tá com esse projeto no tempo porque o negócio é pequeno né o produto para mim mesmo aí fica a dica aí pessoal obrigado a todos tá com deus bom feriado a todos aí pelo menos aqui em alagoas é feriado é o próximo vídeo deus abençoe a todos e aí